Olá pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, retornando nas nossas férias, vamos tratar de algo que provavelmente você como mestre nunca prestou grande atenção, mas que ao longo do tempo vai trazer enormes problemas e vai exigir soluções que certamente irão lhe trazer mais problemas ainda, que é a questão do escopo da aventura. Mas antes de seguirmos para a sequência desse vídeo, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aproveita também e nos siga nas redes sociais. Então vamos lá pessoal. A definição de escopo, segundo o dicionário Aurelio, dentre outras definições, temos esta que se adequa ao sentido que queremos expor, que seria o limite ou abrangência de uma operação. Então, para o que eu desejo ensinar através deste vídeo, escopo seria o limite territorial ou abrangência em termos de cenário de jogo, das ações que os personagens dos jogadores terão. Sendo ainda mais simples, podemos definir como sendo, em que parte do mapa do cenário de jogo as aventuras ocorrerão, e até onde os reflexos das opções e ações dos jogadores chegarão. Então, antes de você iniciar uma campanha, é muito importante definir onde ela ocorrerá. Se você criará o seu mundo de jogo ou se usará um cenário pronto, ao que vamos debater mais a respeito em um vídeo futuro. Independentemente da escolha, você deve planejar em que parte do mundo ocorrerão as aventuras. Para quem criará um mundo de jogo próprio, essa parte é um pouco mais trabalhosa, já que você terá que determinar e criar uma cidade, reino, região ou mesmo continente. Caso você use um cenário pronto, basta ler a respeito da região escolhida. Mas o importante, e o que determinará o tamanho da dor de cabeça futura que você terá, se encontra na decisão acerca da abrangência da atuação dos personagens dos jogadores. Normalmente, colocamos os personagens dos jogadores para interagir com o rei de algum reino qualquer, fazendo com que eles atuem viajando longas distâncias, resolvendo questões internas do reino ou mesmo de reinos vizinhos. Muitas vezes atuando em grandes guerras, mesmo que eles possuam um nível de personagem baixo. Esta escolha confere aos personagens dos jogadores acesso a muito poder político e influência na sociedade, economia e nas forças armadas, assim como a possibilidade de adquirir muitas riquezas e itens mágicos com maior facilidade. Situações que facilmente desequilibram qualquer aventura, obrigando ao mestre a criar desafios mais complexos, ou mesmo tendo que reiniciar a mesa por se tornar complexo demais continuar com a história. Mas a sugestão que eu tenho para dar a vocês aqui vai pelo caminho totalmente inverso, que proporcionará a possibilidade de haver um aumento do acesso a poderes diversos aos personagens dos jogadores, mas com muito mais tempo de campanha e de forma muito mais suave. Inicialmente, em vez de pôr os personagens dos jogadores para interagir com o rei, eles poderiam iniciar a campanha em uma vila ou pequena cidade, resolvendo problemas dos fazendeiros e moradores da região. Pode parecer muito sem graça a princípio, já que em vez de fazer como os personagens de O Senhor dos Anéis, que enfrentam uma ameaça global, os personagens dos jogadores teriam que atuar inicialmente contra ladrões, lobos, goblins e outras criaturas fracas. Mas aí é que está o ponto-chave que fará toda a diferença quando você estiver jogando seis meses ou um ano após iniciar a campanha. Ao final deste tempo, os personagens realmente evoluirão, não apenas ganhando pontos de experiência e avançando de níveis, mas irão ser conhecidos e reconhecidos como heróis, e vão ter acesso às vantagens de estar ligado a algum senhor de terras ou um nobre menor, que pode recomendá-los a alguém de maior importância. E principalmente, você vai ter tempo e vai dar tempo para que os jogadores formem um grupo realmente. Há laços muito maiores entre o jogador com o seu personagem e entre ele e os outros jogadores e os demais personagens quando se dá tempo para que ele cresça dentro da história. Quando o jogador notar que o seu personagem saiu de uma vila perdida no interior do reino e ele eventualmente irá ter uma audiência com o rei, ele verá o quanto ele conquistou. Ou mesmo quando ele lembrar de que um dia lutou ombro a ombro com a milícia da vila e quando ele estiver comandando um exército em uma batalha decisiva, ele vai sentir o peso de sua jornada. Para dar um exemplo literário disto, em As Crônicas de Gelo e Fogo, mais famoso como A Guerra dos Tronos, há um personagem que vivenciou esta jornada perfeitamente. Ele é o Sordavo Seaworth, que de um garoto pobre passou a ser um nobre e proeminente, mão do rei, uma espécie de primeiro-ministro ou conselheiro especial, comandante de esquadra naval e diante de situações e pessoas que ele jamais poderia imaginar. Dentro do mesmo universo, já nos contos, temos o Sordankan, o Alto, que um órfão pobre e destinado à morte foi acolhido por um cavaleiro como escudeiro, passando ele mesmo a se tornar cavaleiro, resolvendo pequenas questões entre nobres menores e se envolvendo com questões muito maiores do que ele poderia imaginar por ter se envolvido acidentalmente com um nobre. Esta é uma carreira que na nossa própria vida cotidiana acontece e que os próprios jogadores reconhecerão, pois eles mesmos conhecem várias histórias semelhantes de pessoas que começaram do nada e alcançaram alguma posição na vida. Portanto, você contará uma história fácil de se aderir e envolver. A parte bonita já foi dita. Vamos às questões práticas. Então, inicialmente, você deverá limitar as escolhas dos jogadores para que seus personagens, lembrando a eles de que a aventura irá se passar em algum buraco perdido no reino e que é bem provável que um príncipe não estaria lá sem um motivo incrível e de real importância. Mesmo havendo escolhido a carreira de aventureiros Para que consigam algum dinheiro para comprar equipamentos e mesmo comida, eles precisarão fazer pequenos trabalhos para fazendeiros, senhores de terras e nobres menores. Coisas como prender bandidos, resgatar ovelhas, resgatar filhas sequestradas, resolver conflitos de demarcação de terras, matar algum tipo de criatura que ameaça as fazendas e coisas do tipo. Esta atuação aconteceria em uma pequena faixa territorial, como um pequeno feudo ou vila. Afinal, os personagens dos jogadores são iniciais, com níveis baixos, completamente desconhecidos e com poucos recursos. Seria muito interessante que as aventuras acontecessem na região natal dos próprios personagens dos jogadores, para deixar mais próximo ainda a relação com os personagens do mestre, além de facilitar muito a vida do mestre para a construção do cenário. Algo que ajuda muito nesse sentido é deixar com que o grupo crie a cidade ou o feudo no qual atuarão. Há três jogos de RPG que ajudarão bastante nesse ponto. Haja vista que possuem em suas regras esse fator, que é muito importante para o próprio enjeito das histórias. São eles o Blood and Honor, lançado aqui no Brasil pela Redbox Editora, que tem um vídeo aqui no canal. A Guerra dos Tronos RPG e o Dragon Age RPG, ambos lançados no Brasil pela Jambô Editora, sendo que este último também tem vídeo no canal. Não vou detalhar as regras destes jogos, mas vou dar os traçados gerais delas. Basicamente, você deixará com que os jogadores escolham como será o comportamento do senhor feudal responsável por aquelas terras, e pelo que os habitantes são conhecidos, quais os estabelecimentos mais importantes que existem na cidade, como um templo, caserno, estábulos, canil, etc. Estabelecendo níveis de 1 a 5, deixando com que os jogadores, cada um escolha um estabelecimento, podendo inicialmente, aqueles escolhidos pelos jogadores, ter no máximo nível 3, sendo que cada um dos níveis representa um tipo de melhoria, como um ferreiro que faz equipamentos de fazenda, apenas, ou armas de qualidade em comum. Deixe com que os jogadores criem verdades, entre aspas, sobre a região e seus moradores, como dizer que os moradores gostam muito de beber aranha da conta, o filho do senhor feudal almeja tomar as terras do pai, ou que existe um dragão negro dormindo no pântano na borda do feudo. Alternativamente, o mestre pode deixar com que os jogadores escolham, ou criem os NPCs, ou escolham qual sua posição ou função dentro do feudo. Um clérigo, pensando em D&D e jogos similares, poderia ser o padre ou pastor da igreja local, o guerreiro seria o comandante da milícia, e o mago, um tutor dos filhos do senhor feudal. Nos jogos que se tem antes, há muito mais opções e regras muito mais detalhadas, mas a ideia é deixar com que os jogadores criem esta parte do cenário, e o mestre complemente as lacunas. Isto facilita muito o seu trabalho como mestre de jogo, já que os próprios jogadores plantarão as sementes de aventura, além dos próprios prelúdios, que vamos falar mais a respeito no futuro, direcionarão aquilo que eles gostariam que aparecesse nas campanhas, fora que cria um maior entrosamento entre os jogadores e os personagens. Fazendo com que o jogo flua com muito mais naturalidade. Essa forma de jogo pressupõe que os jogadores não ficarão estagnados naquela mesma vila a vida inteira. Isto pode até acontecer, caso a vila ou o feudo cresça, agregando aos jogadores, os jogos que citei antes, também trazem boas regras a respeito disso. Mas a ideia é que isso seja apenas um degrau para que os personagens cheguem a patamares maiores. Evidentemente, a atuação dos heróis chamará a atenção não apenas dos vilões, mas de pessoas mais poderosas, como um nobre maior, um general, um príncipe, até mesmo um rei. Neste crescimento, há possibilidades muito grandes de se rolar aventuras longe do Reckin'Less Lash, o famoso pilhar, matar e destruir. Como as de intrigas palacianas, as de intrigas palacianas, investigativas, e que não envolvam somente combate. Algo que é muito bom para avaliar e manter os jogadores interessados na campanha que estão jogando. Nessa escalada, aí sim, no momento em que os personagens estiverem em níveis mais elevados, eles poderão sentar na mesma mesa do rei e ir matar dragões financiados pelo rei. Pois bem, pessoal, essas aqui são algumas dicas que nós demos para vocês. Caso vocês queiram complementar, suplementar, tenham dúvidas, contar suas experiências, usa os comentários deste vídeo. Também para nos criticar. É sempre importante ter a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, eu peço mais uma vez que curta ele. Siga o nosso canal para acompanhar e ver os demais vídeos que nós estamos produzindo. Clica na sineta para receber as notificações deste vídeo. E nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. E aproveita e compartilhe este vídeo para os seus colegas também. Então, pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.